Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pó de Terapia em Gotas. O meu nome é Akin e nos próximos minutos vou estar conversando com vocês a respeito do tema das emoções, que é o tema agora desta nova série aqui no podcast. Muito bem, gente. O tema de hoje é uma pergunta assim, será que eu sou muito ansioso? Esse é o episódio de hoje. Então, hoje nós vamos tentar responder algumas perguntas. Por exemplo, medo e ansiedade são iguais? É a mesma coisa? É ruim sentir medo ou ansiedade? Por que nós sentimos isso? Medo ou ansiedade é um sinônimo de fraqueza? Essas são perguntas que eu escuto no consultório, são crenças que as pessoas têm a respeito dessas emoções, né? E por este motivo vou estar falando com vocês hoje a respeito deste tema, ok? Muito bem. Em primeiro lugar, medo e ansiedade são coisas diferentes, tá? Eles são muito próximos e pertencem à mesma família, vamos dizer assim, de emoções, tá? Mas, assim, existem algumas diferenças importantes para entender a respeito do medo e da ansiedade. E o medo, por exemplo, é uma emoção que tem, geralmente, um perigo concreto, um perigo real que se apresenta. Então, eu gosto de dar um exemplo assim. Tu tá numa rua à noite, sozinho, e uma rua que você não conhece, num lugar meio perigoso da cidade, daqui a pouco vira, tu vira numa rua e tem ali uma pessoa meio mal encarada, e tu olha pra aquela pessoa e fica com medo de que ela possa te roubar. Então, tem um estímulo concreto ali, tá? Ou, por exemplo, você está num lugar, no meio da natureza, e daqui a pouco tu vê uma cobra, tu sente medo da cobra. Então, temos um estímulo real ali, um estímulo concreto, tá? A partir do qual você sente medo. Imediatamente, tu sente aquele frio na barriga, né? Fica meio preparado ou pra correr ou pra fugir, ou então pra lutar, né? Ou então você fica petrificado, ok? Então, isto é medo, ok? Quando a gente tá falando em ansiedade, a ansiedade tem a ver com perigos imaginados, ok? Este perigo imaginado, ele pode ser tanto algo que, de fato, é um perigo ou algo que é um perigo apenas para a pessoa. Então, por exemplo, eu posso imaginar que se eu for para o mato, eu vou ser picado por mosquito, por exemplo, né? Então, isso de verdade existe. Existem mosquitos no mato e eles picam a gente. Então, eu posso passar um protetor ali em mim, né? Passar algo para repelir mosquitos, certo? Antes de ir para o mato. Isto é algo que a ansiedade faz por nós. Ela antecipa perigos. Ou vai faltar comida, então vou estocar comida, certo? Isso pode ser um perigo real ou imaginado. Vou numa festa e a pessoa pode, por exemplo, começar a imaginar que não vai conseguir ficar com ninguém e ela se sente mal já antes de ir para a festa. Fica ansiosa. Será que eu vou conseguir ficar com alguém? Será que não vou? Será que eu vou conseguir beijar? Será que não vou? Ou será que eu vou dar conta de pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir ser um adulto responsável? Enfim, a ansiedade tem a ver com esses perigos futuros, que podem ser tanto coisas concretas quanto coisas que a pessoa imagina. De um jeito ou de outro, a ansiedade não está lidando com um perigo aqui e agora. Neste exato momento, não existe ansiedade no presente. A ansiedade sempre existe no futuro. O medo também é uma antecipação, mas uma diferença que se estabelece entre medo e ansiedade é exatamente essa de a gente ter um estímulo mais concreto no medo e na ansiedade de ter perigo imaginado. Por que essa diferença é tão importante? Porque na ansiedade, o fator cognitivo é muito preponderante. Ou seja, eu preciso usar a minha imaginação para sentir ansiedade. Eu não preciso da minha imaginação para sentir medo. Então, eu estou andando no mato, vejo uma cobra e sinto medo. Eu não preciso imaginar que ela vai me morder. Meu instinto já fala para eu dar uma recuada. O mesmo vale para a altura. Chego na beira de um penhasco e eu sinto medo. Então, eu não vou precisar me imaginar que eu estou indo lá embaixo. Eu já sinto medo. Só de estar na beira do penhasco. Então, assim, o medo tem a função de nos proteger de um perigo ali que está iminente. A ansiedade tem a função de evitar problemas, garantir proteção. E nesses dois sentidos é que é muito importante a gente pensar essas emoções. Porque quando as pessoas falam que é... Por que a gente sente essas emoções? Porque elas são funcionais. Toda emoção humana, ela é funcional. Não existe uma emoção que está aqui por um defeito da natureza. Todas as emoções, elas servem a algum propósito. E nesse sentido, elas sempre são importantes. Então, assim... Por que sentimos medo? Para aprender a nos proteger melhor. Por que sentimos ansiedade? Para antever problemas, para garantir proteção, para garantir satisfação futura. Então, isso é o porquê a gente sente isso. Logo, não é ruim sentir isso. Embora a sensação subjetiva dessas emoções possa ser para a pessoa desprazerosa. E aí muitas pessoas tentam fugir desta sensação desprazerosa. Mas não é ruim. É desprazeroso. Porém, tanto medo quanto ansiedade são emoções importantes. Então, elas não são iguais. É bom sentir essas emoções porque elas vão te ajudar a se proteger e elas vão te ajudar a evitar problemas no futuro. E sentimos isso justamente por esses motivos. Para nos proteger e para evitar problemas futuros. Então, eu estoco comida e não vou passar fome. Eu estou garantindo que eu vou ter comida mais tarde. E aqui eu também já estou dando a dica de quando que a ansiedade e o medo são saudáveis. Então, quando que a ansiedade é uma ansiedade saudável? Quando ela antecipa um futuro negativo que realmente pode acontecer, eu faço algo para me proteger desse futuro e eu fico tranquilo, fico satisfeito. Ok. Estoquei aqui a minha comida. Estou satisfeito. Pode cair o inverno. Pode cair a neve que aqui não vai faltar comida. Peguei aqui, juntei dinheiro daqui, juntei dinheiro de lá. Minhas contas são mil. Eu tenho mil e duzentos. Beleza. Consegui pagar minhas contas. Ou então, vou fazer um empréstimo aqui. Beleza. Vou conseguir fazer minhas contas deste mês. Ansiedade diminui. Medo. Veio a cobra ali no meio da minha caminhada. Fujo da cobra. Ou me paraliso. A cobra passa. Perigo foi embora. Medo foi embora. Então, quando eu estou bem conectado ao estímulo que causa a emoção e foco no estímulo, resolvo o estímulo, a emoção passa, a emoção se transforma. Por exemplo, a ansiedade, a ansiedade de se vou ter algo para comer, se transforma em satisfação de ver a minha dispensa cheia, ansiedade estabeleza, medo estabeleza. Passou o estímulo, resolvi o estímulo, continuo criando situações. Opa, aqui é o momento que a gente tem que dar uma pensada se não estamos exagerando. Estão entendendo? E aqui eu já estou começando a fazer uma diferenciação entre um transtorno emocional e a emoção. Porque muitas pessoas confundem, por exemplo, ansiedade com transtorno de ansiedade. Uma coisa é a ansiedade. E a ansiedade é boa, é normal, é natural, é linda e maravilhosa. Outra coisa é um transtorno de ansiedade. Aqui, mas qual que é a diferença se nos dois têm ansiedade? A diferença é que o que causa a ansiedade no transtorno são os pensamentos. Então, no fundo, um transtorno de ansiedade não é um problema da emoção. É um problema de pensamento. Pensamentos que criam emoções. E eu me vicio, vamos dizer assim, ou me habituo a ter esses tipos de pensamento. Óbvio, tem outras questões também, como, por exemplo, questão de temperamento. Em geral, pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade tendem a ter um temperamento mais ansioso. Ou seja, elas já são mais preocupadinhas por natureza, vamos dizer assim. Ou são muito sensíveis a estímulos externos desagradáveis. Isso também são coisas que contam. Mas, prioritariamente, temos essa questão da cognição. Então, por exemplo, paguei minhas contas, minha dispensa está cheia, olho para o meu futuro. Não tem por que mais ter problemas. Mas eu continuo gerando problemas. Mas e se essa comida aqui não der tudo? E se eu ficar com muita fome e começar a comer demais? E se isso, e se aquilo? A partir do momento que eu começo a ficar criando muitos cenários, aqui eu estou focando em demasia no futuro, estou gerando muitas catástrofes, e isso se torna viciante. Aqui eu começo a ter um transtorno. Então, essa é uma grande diferença também a respeito dessas emoções. Elas não são transtornos, são emoções. O transtorno é quando este pensamento de futuro negativo fica excessivo. Quando eu me torno muito sensível a qualquer estímulo futuro negativo que possa surgir. Aqui, o que é isso? Eu sempre dou exemplo de adolescente, do tipo assim, A pessoa está lá se preparando para uma festa, e ela fala assim, meu Deus, eu preciso daquela roupa. Eu vou morrer se eu não for com aquela roupa. Então, se você não for com aquela roupa, vai com outra. Enfim, o problema não é esse, mas existe um exagero. Então, por exemplo, pessoas que não estão começando as suas carreiras, e se eu não conseguir, aí vai lá, tenta fechar um contrato e não consegue o primeiro contrato. Quem já tem um pouco mais de experiência, está ok, passou o primeiro contrato, vamos para o próximo. Mas quando, às vezes, a pessoa tem uma hipersensibilidade à falha, meu Deus do céu, eu perdi este contrato, eu sou uma retardada, eu sou um retardado, eu nunca vou conseguir nada da vida, e tal, tal, tal. E aqui nós temos uma sensibilidade exagerada ao fracasso, à falha, por exemplo. Frustração. Então, estão me entendendo, gente? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Então, assim, essa é a grande diferença. Os pensamentos geram essa questão do transtorno, porque fazem a pessoa sentir muita ansiedade. Mas o problema não é a ansiedade, a ansiedade é a consequência do problema. Muito bem. Então, assim, pensamentos, esses pensamentos repetitivos, quando geram muitas emoções de ansiedade, ou seja, a pessoa tem isso muitas vezes por dia, durante um período longo, por exemplo, seis meses, três meses, a partir de três meses, a gente já começa a se preocupar. Seis meses. Já temos aí a ideia de um transtorno, ok? Isso tem uma alta intensidade, ou seja, a pessoa sente a ansiedade de uma forma muito mais intensa, porque é normal a gente sentir ansiedade. Todos nós sentimos. Agora, às vezes, a pessoa sentir isso com muita intensidade, é o que atrapalha. Isso começa a interferir na vida dela. Ela começa a evitar ir em lugares, ela começa a evitar de fazer coisas, ela começa a evitar de se expressar. Aqui, nós temos um problema, aqui nós temos um transtorno, isso é bem importante de vocês entenderem. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a ansiedade e o medo, repito, não são um problema, não são fraquezas, são só emoções. O que pode fazer estas emoções se tornarem problemáticas? O tipo de resposta que damos a ela. Então, por exemplo, acreditar que medo é fraqueza é o que pode me gerar um problema com medo, não medo em si. Então, por achar que medo é fraqueza, eu não expresso os meus medos. Eu não falo que eu estou com medo. Eu tento não reagir aos estímulos que causam medo em mim. Eu tento me fazer de muito forte. E, ao fazer isto, eu posso criar em mim um cenário interno no qual eu fico sempre imaginando o que vai acontecer se aquilo que eu temo acontecer. Estamos entendendo? Então, por exemplo, assim, digamos que o sujeito lá tem algum tipo de medo de exposição social, mas ele engole aquilo e vai e se expõe, meio que se forçando. Mas, no fundo, ele não resolveu o medo. Ele só está se forçando. Aí, este medo não resolvido, este estímulo não resolvido, começa a se transformar em uma fonte de ansiedade. Porque o sujeito vai para a exposição, mas sem fazer a resolução cognitiva, sem fazer uma mudança cognitiva de fato. Ele vai para a situação, se expondo em demasia, e sempre fica com aquele pensamento lá, e se aquilo acontecer? E se aquilo acontecer? Estão percebendo? E se aquilo acontecer? Então, ele começa a pensar excessivamente num futuro onde aquilo pode acontecer. Qual é o resultado? Ele começa a se sentir ansioso. Então, ele começa a desenvolver um transtorno de ansiedade por não se permitir sentir medo e não resolver o medo que, de fato, ele tem de se expor socialmente. Então, é aquela pessoa, e isso acontece muitas vezes, às vezes é uma pessoa extremamente sociável, mas que, no fundo, morre de medo que alguém perceba algo dela. E muitas vezes, essa pessoa, quando chega, às vezes, num auge de exposição, tipo quando ela se torna famosa, por exemplo, às vezes, neste momento, ela tem, por exemplo, uma depressão ou uma síndrome de pânico. Porque é o momento que ela está mais exposta. E é o momento, óbvio, onde ela sente mais medo. Então, é a nossa resposta emocional e não a emoção que é o problema. Geralmente, é assim que acontece. Na raiva, acontece a mesma coisa. Eu vou falar mais tarde sobre raiva, mas, assim, o problema não é sentir raiva. O problema é se eu sempre reajo à raiva com uma explosão. Porque se eu sempre reajo à raiva com uma explosão, aqui eu tenho um problema, de fato. Muito bem, gente. Então, assim, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês a respeito de medo e ansiedade é este. Tá bem? Eu vou dar uma indicação de um livro que é Vencendo a Ansiedade e Preocupação, do Aaron Beck e do Davis. Esse livro é bem legalzinho. Ele tem duas versões. Uma é o manual para o terapeuta, a outra é o manual para o paciente. Se você é psicólogo, compre os dois. Se você é paciente, compre o segundo. É que você vai gostar bastante. Eu indico esse livro porque ele traz conceitos sobre as emoções de ansiedade e de medo. Traz uma série de exercícios bacanas para você que é público leigo, que não é profissional de psicologia e psiquiatria. Traz um monte de exercícios interessantes para você fazer. Traz um monte de reflexões importantes para você fazer. E se você ler esse livro, muito provavelmente, você vai ter um controle bem bacana da tua ansiedade e preocupação. Se você é profissional, leia o livro, tanto o primeiro quanto o segundo, porque no primeiro você vai ter bastante conceitos, bastante técnicas para aplicar e vai ter uma metodologia bem bacana. E no segundo, você vai entender como trabalhar melhor com o seu paciente e vai poder indicar isso. Tá bem? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Aguardo os feedbacks de vocês a respeito deste e dos outros podcasts que eu tenho e também convido vocês para conhecer o meu site, o www.aquinneto.com.br. Lá você vai encontrar podcast, os vídeos do YouTube, o blog, vai encontrar todas as minhas plataformas, todas as redes sociais em que eu estou atuando e daqui a pouquinho você vai encontrar outras novidades também. Você pode se inscrever na minha newsletter lá, tá? E você vai encontrar outras novidades que vão ser os cursos online que eu vou dar mais tarde, tá bem? Então, muito obrigado a vocês. Se gostaram, compartilhe. Se não gostaram, me escrevam falando a quem precisa melhorar isso, aquilo, aquilo que eu estou aqui para ajudar você. Tá bem? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.